O Dia Nacional da Adoção foi instituído por lei no ano de 2002. A adoção pode ser conceituada como o processo legal que reconhece a aceitação espontânea do filho de outra pessoa como parte integrante de uma outra família. O que essa definição não conta é que a adoção pode ser transformadora. Cada história é diferente, mas todos os casos de adoção já mostrados aqui no Justiça em Questão têm uma coisa em comum. A avaliação de uma equipe multidisciplinar do TJMG, composta por psicólogas e assistentes sociais da vara da infância e da juventude. E a quantidade de jovens à espera de uma família é grande. O último levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que mais de 30 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. 5 mil estão aptos para a adoção. Em Minas Gerais, há 345 crianças registradas no SNA, o Sistema Nacional de Adoção. 287 aptas para serem adotadas no país e 58 para a adoção internacional. Os pretendentes são maioria no Brasil, quase 4.800, mas apesar disso, a conta não fecha. Nós temos ainda o perfil do brasileiro que ainda busca a adoção de crianças mais jovens. Crianças que estão até a primeira infância, compreendido até os seis anos de idade, às vezes recém-nascidos. Crianças que não possuem irmãos ou não têm nenhuma restrição mais severa na sua saúde. Esse número dessas crianças é bem mais reduzido e acaba que essas crianças e esses adolescentes, que não estão no perfil preferencial do brasileiro, embora disponíveis para adoção, acabam ficando aguardando esses pais. O que esses abrigos oferecem a nível de formação para que esse adolescente, ao ser desligado aos 18 anos de um abrigo, possa assumir responsabilidades, ter um futuro, eu acho que profissional, não é também não só financeiro, emocional, de onde eu vou, para onde eu vou, quem sou eu. Então nós temos que refletir nisso, que a criança e o adolescente, ela precisa com urgência ser criada no seio de uma família e não dentro de um abrigo. Para incentivar e preparar os adotantes, o TJMG elaborou um curso de formação. Em plena pandemia, nós conseguimos, com o apoio da ANGA-AD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, a criar um curso de oferta permanente pela escola judicial, totalmente online, onde o pretendente pode ingressar num ambiente virtual, fazer a inscrição, submeter-se ao curso, que tem uma duração de 21 horas, obtendo a aprovação com um aproveitamento mínimo de 70%, ele emite o certificado e coloca lá no seu processo de habilitação para adoção. Durante esse período, o pretendente terá oportunidades diversas de fazer reflexões, não só a respeito da adoção, mas também a respeito do perfil do filho que busca. Um passo para garantir um direito que é de todos. É uma questão humanitária, você dar uma família, uma criança, adolescente, que não possui uma família natural.